Fala meu irmão, tudo bom? Aqui é o Gu Pedrico, o melhor professor de guitarra que esse mundo já viu, ok? O Gu Pedrico, ó, me segue lá no Instagram. Já deixa o like aí nesse vídeo, beleza? Se você não dá o like, as pessoas não te ajudarão com o seu trabalho, beleza? Porque você não ajuda no trabalho alheio. Então dá o like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal. E deixa o comentário, faz essas paradas tudo que tem pra fazer aí no YouTube, cara. Tá bom? E vamos lá, eu vou te ensinar a regular direito o delay. Seguindo a lógica que eu sigo. Na maioria aí, 90% dos meus covers e quando eu vou tocar na igreja, é assim que eu regulo meu delay. Ok? Vamos lá. O que eu vou ensinar pra você, pode ser aplicado em qualquer pedal, qualquer pedaleiro. Apesar de que eu vou usar aqui no Amplitube, que é esse plugin aqui que eu uso. Plugin onde tem amplificadores, gabinetes, microfonados, pedais e coisas legais. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um delay analógico e não é ele que nós usaremos, não. O delay que usaremos é um delay digital. Aqui nesse caso, tá aqui nessa parada, bem aqui, ok? Vamos lá. Primeira coisa sobre o meu delay. Eu deixo o delay alto. Eu deixo o delay alto. Aqui tá em 36%. 38%. Sabe o que isso significa? Se eu colocar em 50%, significa que o volume da guitarra é exatamente igual ao volume do delay. Ou seja, 50% pra guitarra, 50% pro delay. Se eu colocar aqui nesse caso em 100%, a guitarra fica mutada e vem só o delay. Entendeu? Mas, na maioria dos pedais de guitarra, não é assim que funciona. O 100% já seria o volume do delay do mesmo volume da guitarra, ok? Beleza? Mas aqui nesse plugin especificamente, não é assim que funciona. Então, aqui pra mim, um delay em 40% já está extremamente alto, olha só. Percebe como tá alto? Tá em 40%, ok? Mas aí, no pedal seu, às vezes na sua pedaleira, é como se esse 40% aqui fosse 80% aí, tá? E é assim que eu utilizo. Quando eu utilizo o delay baixo, cara, vai aqui pra 30%, que seria aí uns 60% aí na maioria dos pedais ou pedaleiras. Beleza? Gu, mas esse delay alto, ele não vai embolar? Cara, não é um pouco exagerado? Então, aí é que tá. A maioria da galera, eu vejo elas errarem muito nisso, inclusive muitos alunos meus, quando chega pra se tornar aluno. Cara, existe esse padrão. A galera chega pensando que o timbre do worship tá no reverb. Mas, na maioria das vezes, o que faz a maior diferença é o delay, não é o reverb. O delay é alto e o reverb é muito mais sutil. O reverb não é longo na maioria das vezes, não. O delay é alto na maioria das vezes, ok? Gu, mas não vai embolar, cara. Vai embolar. Vai embolar. Se você não tiver um pingo de noção sobre música, que é a seguinte. O que é música? É uma arte de combinar sons, correto? Correto. E, pra esses sons não ser barulho, ser realmente música, o que tem que ter nesses sons? Melodia, harmonia e ritmo. Sabe o que é ritmo? É, cada som tem que vir no tempo certo. O que é um delay que embola? É um delay que você não se importa com o tempo do delay. Cara, cada nota tem que vir no tempo certo, incluindo a repetição do delay. Tem que vir no tempo certo. Você não pode ignorar isso. Beleza? E o que é exatamente um delay vir no tempo certo? Vamos lá. Um delay legal, entenda. Um delay legal, ele vai estar alto. Alto. Ok? Próximo ali ao volume da quantidade da guitarra. Porém, o feedback, que é a repetição desse delay, vai estar baixa. São poucas repetições. Não pode repetir muito. Olha, ó. Aqui tá alto. Mas não repete muito. É curto. Repete pouco. E outra coisa. Tá no tempo certo da música que eu for tocar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui metrônomos. Vamos brincar com o metrônomo aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Metrônomo. Presta atenção. Vamos supor que a música tá aqui, ó. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Acho que esse metrônomo pode estar um pouco alto demais, né? Vamos deixar ele mais baixo. Fechou? De boa. Se eu estou com o meu, com a minha música rodando a 100 BPMs, o que é que tem que acontecer? O meu delay tem que estar a 100 BPMs. Então, vamos lá. Eu posso regular. Deixa eu pausar o meu metrônomo aqui, ó. Pode explicar o negócio. Ô, Jesus. Pronto. Existem delays que você pode colocar o BPM. Aqui, nesse caso aqui, eu posso colocar 100 BPMs. 100 BPMs. E agora vai rolar 100 BPMs aqui o delay. Se eu quiser sincronizar com o BPM aqui, ó. Sincronizar. Mas tem delays que não. Que você não dá pra sincronizar. Não tem tap e tempo pra você marcar o tempo e nem nada disso. Ok? Então, eu vou regular o meu delay sem sincronizar com o BPM. Porque é a forma mais difícil de regular. E você aprendendo a regular dessa forma, qualquer outra forma vai ficar muito mais fácil. Então, você aprendendo o mais difícil, você fica melhor. Entendeu a lógica? Então, vamos lá. Eu quero o meu delay a 100 BPMs. Então, vamos nessa. Temos aqui a 100 BPMs. Vamos ver quanto que tá aqui. Ó, o delay tá vindo rápido demais. Certo? Tá fora do tempo porque tá muito rápido. Então, vamos lá. E o que eu tenho que fazer? Tenho que aumentar o tempo. Porque quando eu aumento o tempo, eu tô aumentando a duração entre o intervalo e o tempo. E outro. Agora, ficou lento demais. Então, eu abaixo mais um pouco o tempo. Agora, tá mais parecido. Vou abaixar mais um pouquinho. Agora, sim, tá no tempo. Agora, presta atenção. Você tem um pingo de noção musical? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que existem várias figuras de ritmo diferente. Existem várias células rítmicas. Então, aqui, a gente tem um delay que tá na figura de semínima. O que que é semínima? É uma nota junto, absolutamente junto com o tempo. Junto com o BPM. Isso é uma semínima. Mas eu posso também ter um delay em colcheia. Que seria um delay que, ao invés de repetir. Pá, 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 pá. Ele repetiria o dobro disso. Que seria. Tá, 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 tá. Ok? Vamos tentar pôr o delay em colcheia aqui, então. O delay em colcheia, então, vai tá mais ou menos aqui. Será? Mais rápido um pouco. Então, a gente diminui mais. É isso, ó. Porém, o que que vem a jogada? Na maioria das vezes, o meu delay está numa figura de colcheia pontuada. É um delay dotted. Minto. Não é nem uma colcheia pontuada. Na verdade, é uma semínima pontuada. O que que é uma semínima pontuada? Isso tem a ver com partitura, tá? Tem a semínima, que é uma figura lá da partitura. E aí tem um ponto de aumento, que aumenta a duração dela na metade do valor dela. Na prática, é simples. É você colocar pra repetir cinco vezes a cada quatro tempos. Que seria. Pa, 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 pa. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui está a figura da maioria das vezes do delay que eu uso. Quanto tempo está? Um, dois, três, quatro. O delay vai vir. Três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Quer ver? Seria mais ou menos aqui. Quer ver? Vamos ver. Aqui está muito lento. Aqui. Isso, na verdade, não é uma semínima pontuada. Isso é uma colcheia pontuada, né? Serve pra fazer aquela brincadeirinha assim, ó. Ai, pra caramba. Mete um. Isso é uma colcheia pontuada, certo? Mas eu gosto de fazer uma semínima pontuada. Resumindo. Ou eu uso o delay em colcheia pontuada, que é quando eu quero dar esses repiques. Ou eu uso ele em semínima pontuada, que na verdade é o dobro disso, que vai ficar assim, ó. Se eu toco no tempo, o que vai acontecer? O delay vai vir no contratempo entre o segundo tempo e o terceiro. Então a gente tem o primeiro tempo, aí vai pro segundo tempo. Na metade, entre o segundo e o terceiro, vem o delay. Isso é uma semínima pontuada, que seria o momento desse aqui. Vamos ver, ó. Ainda não. Um pouquinho mais lento. Agora sim. Ainda tá rápido demais, então a gente vai deixar um pouquinho mais lento. Um pouquinho mais lento. Só que é bem complicado regular dessa forma, né? Mas é assim. Se o seu delay não tiver recurso de tap tempo e nem de sincronizar com o BPM, é assim que vai funcionar. Ok? Tem que ficar rodando aqui até achar o delay que vem no tempo certo. Agora, tem a forma facilitada. Você simplesmente ou vai no tap tempo e sincroniza e escolhe a figura que você quer. Aqui nesse caso, tá sincronizado com o BPM. E aí eu posso escolher as figuras aqui, ó. Aqui a gente tem o delay em semínima. Ok? Vai vir junto com o tempo. Se eu colocar pra cá, aqui tem esse D de dotted, que é o que eu falei. O dotted é essa figura pontuada. Percebe? Aí ele semínima. Encoxia pontuada. Aí seria um 8 dotted. 1 barra 8 dotted. Ok? Então é assim que eu utilizo na maioria das vezes. Aí você pensa, cara, mas tá muito alto esse delay. Sim, tá muito alto. Quando eu vou tocar com a guitarra sozinha, só a guitarra, geralmente eu deixo mais baixo. Mas com a mix, juntando todos os instrumentos, não fica tão alto assim o delay. Fica num volume bem legal. Espero ter ajudado. Deixa aí seu comentário. Se você quiser chegar num nível profissional... Vou tirar esse metrônomo. Putz grila. Comenta aí, cara, se esse metrônomo te incomodou ou não. Eu quero saber sua opinião. Mentira, eu não quero saber sua opinião. Eu quero seu engajamento. Mas comenta. Independente. Comenta aí, mano. Tá bom? Se você quiser parar de apanhar da guitarra, chegar num nível profissional, que toca de ouvido e etc. Cara, ó. Tamo junto é só o começo.